Boa noite! Oi! Estamos num táxi agora? Não, na verdade estamos indo de Uber que funciona muito bem aqui em Ho Chi Minh Isso! E a gente trata a nossa guia e ela vai levar a gente pra vários locais pra comida hoje Isso! Vamos provar um pouco da vida local aqui de Ho Chi Minh, bem bacana um tour que a gente reservou online Com a With Locals Pode botar o site ali na descrição do vídeo e a gente vai ver o que nos espera Vamos provar coisa nova Vamos! E aí 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 Chegamos no restaurante Já chegou a nossa comida O lugar aqui é muito legal, bem diferente Partizona aberta lá Os laguinhos ali, depois vamos lá fora Mas agora vamos pra comida Nath, o que chegou aqui? A gente começou a comer antes de gravar Até pra eu poder provar E dizer pra vocês os sabores, o que que tem Então a gente tem, é bem bacana, cada um ganha um potinho E a gente vai servindo em coletivo, né O que a gente tem aqui é uma sopa Que é uma sopa de legumes Um caldo de legumes com carne Aí o famoso arroz Que aqui o arroz é todo grudadinho, bem diferente do arroz no Brasil Esse aqui é um vegetal A gente não tem ele similar no Brasil Eles Lembra um pouco o que é um espinafre, um agrião Um espinafre E eles fazem esse refogado com alho que é bem gostoso Aqui é uma mistura de chuchu com abobrinha Como se nascesse um filhote de chuchu e abobrinha Peixe Esse peixe tá bem frito Ele parece assim meio seco E depois frito E o famoso frango a passarinho que a gente tem de monte no Brasil O frango fritinho Esse daqui é um peixe Ele tá num molho de shoyu Com ervas assim bem saboroso E aqui no meio a gente tem dois molhinhos Que a gente pode molhar as carnes, as comidas Que esse daqui é a base de shoyu E esse daqui pelo que eu entendi é a base de Tofu fermentado Um tofu fermentado Os dois são bem fortes com pimenta E daí a gente tem a tarefa árdua de comer de palitinho, como sempre E a gente tá tomando um chá Que foi servido junto E o mais legal desse restaurante Que a nossa guia trouxe a gente É que assim É um menu diário Você chega aqui, você não escolhe É o que tem É o que a cozinha tá servindo Então é como se você comer essa comida de casa Todo dia alguma coisa diferente Bem bacana Vamos provar Então, hora do veredito Já provei Esse peixe aqui é tipo peixe seco Mas um gosto muito forte assim de terra Sei lá, parece carpa Eu não gostei, eu não gostei esse Franguinha passarinho tá delicioso Esse peixinho frito, delicioso Bem, bem sequinho Esse verdinho aqui com alho Tá muito bom Isso aqui é igual chuchu Não fede nem cheira Agora o meu favorito É a fuma barriga da gente agora Mas é o cang el mé Acho que era meio mal Mas é difícil Essa suca aqui é deliciosa Ela falou só o nome em vietnamita Não tem uma tradução É tipo uma erva assim Bem, bem amarga Mas é muito, muito bom E o arrozinho Que agora Tanto tempo aqui Estamos até comendo arroz de palitinho Sério, essa supa é muito boa Gostou, Rob? Muito gostosa, muito boa E o suquinho? O que que é o suquinho? Ah, o suco de... Meu Deus Carambola Carambola Carambola, muito, muito, muito bom Quer dizer, peço que eu tinha uns 10 anos Quando eu falava isso Fez dois molinhos O shoyu Com... Chilho Soy com pimenta Tá gostoso Agora, esse aqui de tofu Fermentado Eu quase que Bati em laguri pra galera Fez comer Muito ruim Muito ruim Mas é um suquinho de shoyu é bom É assim Nem sempre dá certo, né? Agora a gente vai voltar a comer mais um pouquinho Atravessando a rua com uma vietnamita Aprenda com quem sabe Aprenda com quem sabe Aprenda com quem sabe Acho que é concorrido o lugar aqui. Ela trouxe a gente uma sobremesa agora. De que que é o servetinho, Nath? Sobremesa. O servetinho é de uma quinta chamada Loga. Eu nunca vi no Brasil. Eu nunca vi uma bolinha amarela. Eu vou ver se a pessoa acha a fruta pra mostrar pra vocês. E dentro a fruta dela é transparente. É assim, ó. E aqui em cima é uns amendoezinhos. Então vamos provar uma sobremesa. Bem legal. Bom, o melhor da noite até agora. Lembra como a fruta é conhecida ou não? Lembra um pouquinho com o ovo com a textura? Deixa eu tentar pegar um pouco da fruta aqui. Lembra um pouco, um pouco. Um pouco misturado aqui com o creme. Tem uma mãe vizinha que dá um pouco. Carnação. E o legal é que nós somos os únicos gringos aqui. Se olhar o lugar. Todo mundo. E a sacanagem é o tamanho da minha companhia. Ela não é feita para mim. Não. Respondendo algumas mensagens e recebeu. Mas, amor. O vietnano é comunista? Sim, comunista. Muito comunista. Dá pra ver aqui o quão comunista é. O governo, sim. Mas, o dia a dia, mais capitalista que o Brasil. Mais exemplos assim. O comunismo que rola aqui. Eu nunca tinha visto uma BMW i8. Só hoje, essa é a segunda que eu vejo aqui. Então, vamos fazer mais um ranguinho aqui na noite. O dog aqui também foi dar uma olhadinha na gente. O que que é? O que é? O que é? O que é um queijo frito. O queijo frito. O queijo frito. E aqui é... Mamão verde. E um omelete também feito com pó de arroz. Queijo frito. Tipo uma pasta de arroz com ovo frito. Tem um molho shoyu. Chegou mais um molho ali. E esse aqui é queijo frito. Tipo queijinho frito. Então, a gente gostou de trocar tudo na mesa, mas não, chegou mais comida. É tipo um rolinho em primavera, mas de novo, aquele só no arroz e ele é no vapor, então é o frito. E aí esses molhinhos é pro rolinho. Vamos lá, né? Chegou o fim do dia, a gente tá de volta na nossa rua. A gente tá tomando uma vaca-cola toda tão estupada, a gente comeu tanto. Muito, muito, muito. Muito. Foi bem legal, né? Foi bem legal, é. Ela levou a gente num lugares diferentes, bem escondidinhos. Bem locais, assim, nada de triste, foi bem bacana, valeu a pena. Foi justo o nome do With Locals, quer dizer, com locais. Isso, valeu muito a pena o tour. Sobre a comida, comemos comida, não tem muita comida, comida mais estranha, mas como a gente não topou comer o ovo, que tem um pato dentro, eu achei isso muito, muito, mas a gente comeu bastante coisa. Não é a minha cozinha favorita ainda, mas a viagem tá só conversando, então pode ser que o troque de opinião. E agora a gente vai pra casa dormir, que amanhã é a última manhã por aqui. E depois a gente segue pra Dalat, que é nas montanhas. Então, assim, é o nosso último boa noite aqui de Faximim. Até mais! E aí Obrigado.